Pessoal, o governo do bem, o governo do amor, do progressismo, do wokeísmo, das pautas identitárias, parece ser o governo que menos entrega em termos de resultados para os grupos que ele diz defender. E é o que mais apresenta retrocessos nas pautas que ele adora se colocar como, supostamente, defensor. Em pleno Dia Internacional das Mulheres, a gente acordou com a notícia de que o primeiro ano do governo Lula III bateu recorde na quantidade de casos de feminicídios registrados no Brasil, desde que o feminicídio se tornou crime lá em 2015. Os dados são lá do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e apontam que houve 1.463 casos de feminicídios notificados nos 26 estados e no Distrito Federal nesse último ano de 2023, contra um número menor de 1.440 em 2022. Isso representa, gente, que quatro mulheres estão sendo mortas por dia como vítimas do crime de feminicídio. Se a gente está aqui agora pela, deixa eu ver aqui, duas, três horas da tarde, em média aí já morreu duas, quase três mulheres hoje vítimas de feminicídio. O número que, mais uma vez, aumentou é recorde no primeiro ano do governo Lula. O que é esse crime de feminicídio? De acordo com a nossa lei, o feminicídio é o homicídio, é o assassinato de mulheres decorrente de uma violência doméstica e familiar, ou ainda em razão do sexo feminino, que pode incluir aí o menosprezo ou a discriminação à condição da mulher. Os dados sobre estupros também não são bons, gente. O que é isso?